Olha, essa conversa, essa preocupação com o vídeo vai chegar a vocês, é pra vocês se preocupar com a explicação. Bom, eu vou dar alguns exemplos, mas eu quero silêncio. Seguinte, se eu tiver um triângulo e eu souber que aqui mesmo eu vou dormir, eu vou medido, não tá certa. Esse aqui medir setenta. Esse aqui medir cinquenta. É de vinte. Certo. E eu coloco x aqui, só que é o seguinte, ó, peraí, ó, se tiver conversando eu vou parar. Então, veja, aqui é cinquenta, aqui é setenta, aqui é x. A soma, como eu mostrei ali, não é sempre sendo oitenta? Sim. Então, ó, eu cheguei em cima da minha falta para vocês. Oi, Stefania, lindinha. Oi, essa graça. Cinquenta, mais setenta, mais isso aqui tem que dar cento e oitenta. Quanto que é cinquenta mais setenta? Fico cento e vinte. Quanto que se volta para cento e oitenta? Sessenta. Sessenta. Não, eu vou parar um pouco. Bora!